As 10 mansões presidenciais mais caras do mundo Hoje, vamos explorar as 10 mansões presidenciais mais caras do planeta, locais onde a riqueza e a grandiosidade se entrelaçam com a história e o poder. Prepare-se para uma viagem fascinante por palácios e residências que não apenas servem como centros de governo, mas também como símbolos de influência global e excessos luxuosos. Desde suntuosos edifícios que refletem séculos de tradição até modernas residências equipadas com as tecnologias mais avançadas, revelaremos os detalhes impressionantes que definem essas propriedades majestosas. Em décimo lugar, Palácio Al-Hum, Arábia Saudita. Construído no século XIX, este palácio, que se assemelha a uma fortaleza, destacava-se por sua imponência e escala incomparáveis para a época. Imagine a capital da Arábia Saudita, Riyadh, naquele período. Uma cidade composta por poucos edifícios de adobe, cercados por muralhas. No meio desse cenário, o Palácio Al-Hum, com mais de 11.500 metros quadrados, brilhava como uma pérola. Desde sua construção, o Palácio Al-Hum tem sido a sede do governo saudita, um local onde os cidadãos podem encontrar o rei. Avançando no tempo até a década de 1980, tanto o palácio quanto as ruas adjacentes passaram por uma ampla reforma, que custou 60 milhões de dólares americanos. Esta renovação não apenas restaurou as partes mais antigas do palácio, mas também adicionou instalações modernas, proporcionando um novo visual a esta antiga construção. Externamente, o Palácio Al-Hum é um complexo arquitetônico que combina elementos tradicionais sauditas e islâmicos. A estrutura principal do palácio é dividida em duas partes, norte e sul. A seção sul é famosa por sua aparência de fortaleza, destacada por quatro torres de canto, cada uma simbolizando força e indestrutibilidade, e uma torre de proteção contra raios no centro. Um design muito avançado para a época. Já a seção norte apresenta uma fachada dramática com um prédio de cinco andares quase sem janelas, conferindo-lhe um aspecto imponente e misterioso. O Palácio Al-Hum testemunhou muitos momentos importantes no reino, como em 1901, quando Ibn Saud recuperou Riad da tribo Rashidi para vingar a deposição de seu pai. O palácio serviu como sua base, onde membros da família real e líderes tribais se reuniram para jurar lealdade ao novo rei. Decisões cruciais na história saudita foram tomadas dentro dessas muralhas. Em 2015, o governo saudita abriu o palácio ao público pela primeira vez, oferecendo às pessoas a oportunidade de explorar este local histórico e testemunhar o luxo e o esplendor que antes só se ouvia nas histórias. O Palácio Al-Hum é mais do que apenas um palácio. É uma testemunha da história saudita, um símbolo de poder político e uma parte vital do patrimônio cultural do país. Em nono lugar, Casa Branca, Estados Unidos. Como todos sabemos, a Casa Branca não é apenas a residência e o local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, mas também um símbolo nacional repleto de história americana. A construção foi iniciada em 1792 e projetada pelo arquiteto irlandês James Hoban. Ao entrar neste edifício neoclássico de arenito branco, você descobrirá que ele é composto pelo edifício principal e pelas alas leste e oeste. Embora o edifício principal pareça ter três andares, na verdade, é uma estrutura de seis andares, abrigando até 132 cômodos. Esses quartos não servem apenas como espaços de convivência para o presidente e sua família, mas também são utilizados para receber diversos eventos de Estado e ocasiões formais. A ala leste da Casa Branca é usada principalmente para banquetes e eventos sociais, enquanto a ala oeste abriga o famoso Salão Oval, o Escritório do Presidente. As duas alas têm designs e funções distintos, equilibrando perfeitamente as necessidades de eventos públicos e a vida privada da família presidencial. Além do próprio edifício, a Casa Branca é também um museu vivo que abriga mais de 750 artefatos históricos. Cada peça de mobiliário e cada pintura presentes no local são considerados verdadeiros tesouros nacionais, contribuindo para a rica tapeçaria da história americana que a Casa Branca representa. Por exemplo, aquelas duas pinturas avaliadas em 5 milhões de dólares são obras de Thomas Moran. Além disso, há uma decoração de mesa em bronze dourado que vale 250 mil dólares. Quando se fala no valor da Casa Branca, vale lembrar que, quando foi construída em 1792, o custo foi de apenas 232 mil dólares. Contudo, se alguém quisesse replicar a Casa Branca hoje, seria necessário desembolsar pelo menos 100 milhões de dólares em custos de construção. Ao adicionar as obras de arte e artefatos históricos de valor inestimável, a avaliação total facilmente ultrapassaria os 398 milhões de dólares. Fica claro que a residência presidencial não é algo que qualquer pessoa rica possa possuir. O que é mais interessante é que alguns especialistas calcularam que, se fosse possível alugar um quarto na Casa Branca, os lucros anuais poderiam facilmente alcançar 5 milhões de dólares, transformando-a potencialmente em um super BNB. No entanto, independentemente do valor de mercado, a Casa Branca não está disponível para venda ou aluguel. Este palácio histórico, com seu valor cultural e histórico inestimável, continuará a brilhar no palco da história mundial. Em oitavo lugar, Palácio Presidencial, Índia. Parado na varanda da frente do Rashtrapati Bhavan, na Índia, você se sentirá como se estivesse à entrada de um pequeno castelo. Esta mansão, avaliada em 539 milhões de dólares, cobre uma área de cerca de 20 mil metros quadrados, compreendendo 340 cômodos, 227 colunas decoradas, 35 pavilhões, 37 fontes e um passeio com mais de 3 mil metros de extensão, o valor total do edifício reflete sua grandiosidade e importância histórica. Desde sua construção em 1929, o Rashtrapati Bhavan testemunhou a transformação da Índia de uma colônia para uma nação independente. Originalmente, o palácio era conhecido como Victoria Palace e servia como residência do governador britânico. Foi projetado pelo renomado arquiteto Edwin Lutyens, famoso por suas casas de campo inglesas. Lutyens conseguiu integrar de forma magnífica o estilo barroco britânico com elementos arquitetônicos tradicionais indianos. O edifício apresenta linhas simples em estilo islâmico adornadas com esculturas de elefantes que representam a Índia e figuras heróicas de estilo britânico. Essa combinação harmoniosa de estilos reflete a fusão de culturas que marcaram a história do país. O Rashtrapati Bhavan não é apenas uma residência oficial. É um símbolo da rica herança cultural e histórica da Índia. Foram utilizados 700 milhões de tijolos e 100 mil metros cúbicos de pedra na construção do Rashtrapati Bhavan, com pouquíssimo uso de aço, o que torna a obra ainda mais impressionante para os padrões modernos. O Ashoka Hall, uma das salas mais notáveis do Palácio Presidencial, é famoso por seus intrincados e requintados murais e pinturas no teto. E é muitas vezes referido como a sala mais bonita do Palácio Presidencial. Além dos materiais de construção e do estilo arquitetônico, o Palácio é também conhecido por seu famoso jardim, construído no estilo dos jardins da era Mughal e conhecido como Jardim Mughal. Este jardim é dividido em seções quadradas, longas e redondas, abrigando milhares de espécies de flores e ervas renomadas. Aberto ao público todo mês de janeiro, o jardim atrai inúmeros turistas todos os anos. O interior do Palácio Presidencial é adornado com obras de arte de valor inestimável. Os afrescos e as decorações do teto foram todos pintados à mão pelos melhores artistas, cada traço carregando peso histórico e paixão artística. Para a Índia, o Palácio Presidencial é mais do que apenas um edifício. É um museu vivo da história indiana. Cada tijolo e cada telha representam a transição da Índia do passado para o presente. Em sétimo lugar, Novo Palácio Presidencial, Turquia. Aos olhos de muitos, a residência de um líder nacional é a construção mais representativa da imagem de um país. Por isso, muitos países desenvolvidos se esforçam para tornar a mansão presidencial grandiosa e impressionante. No entanto, alguns países em desenvolvimento também investem pesadamente em seus palácios presidenciais, não querendo ficar para trás. Esse tipo de comportamento, que pode ser visto como uma tentativa de mostrar uma opulência que não corresponde à realidade econômica do país, frequentemente gera controvérsia e críticas. No meio de tudo isso, o Palácio Presidencial da Turquia se destaca como um exemplo notável. Localizado nos arredores de Ankara, dentro da Fazenda Florestal Ataturk, o magnífico edifício foi construído em 2014 e está avaliado em impressionantes 643 milhões de dólares. Com uma área de mais de 300 mil metros quadrados, é quatro vezes maior que a Casa Branca e o nível de luxo é realmente impressionante. Para quem conhece a história da Turquia, Ankara sempre foi a residência preferida dos líderes sucessivos. O novo Palácio Presidencial possui um total de 1.100 cômodos, dos quais 250 são reservados ao presidente atual. Além disso, o complexo inclui a maior biblioteca do país, com uma coleção de 5 milhões de livros e uma mesquita capaz de acomodar 4 mil pessoas para orações. O luxo em tal escala é extremamente raro em todo o mundo. No entanto, a construção desta mansão foi bastante controversa. Apesar da avaliação atual de 643 milhões de dólares, o orçamento original de construção era de 600 milhões de dólares. No entanto, o custo real acabou subindo para quase 1,2 bilhões de dólares, gerando muitas críticas e debates sobre a necessidade e o uso de recursos para um projeto tão grandioso. O custo total da construção do Palácio Presidencial da Turquia foi o dobro do orçamento inicial. O interior é extremamente luxuoso. Só o tapete custou mais de 7 milhões de dólares e os 400 portões de 3 metros de altura custaram mais de 5 milhões de dólares. Há rumores de que cada copo utilizado no palácio custou mais de 250 dólares, totalizando 700 milhões de liras turcas ou aproximadamente 20 milhões de dólares só para os vidros importados, muitos dos quais são incrustados com ouro. Essa enorme despesa gerou discussões intensas tanto dentro do país quanto no exterior, expondo potenciais problemas de gestão financeira e suspeitas de corrupção. Muitos acreditam que, ao olhar para o novo Palácio Presidencial da Turquia, é difícil justificar o valor investido. No entanto, o ponto mais controverso não é o custo, mas a localização do palácio. Ele foi construído em uma reserva florestal de primeiro nível, onde grandes construções são teoricamente proibidas. Isso levou a intervenções repetidas do Supremo Tribunal da Turquia. Apesar das muitas batalhas jurídicas e políticas, a construção do palácio continuou. Entre as muitas luxuosas residências de líderes mundiais, o novo Palácio Presidencial da Turquia se destaca tanto pelo seu luxo quanto pelo custo, sendo visto por muitos como um projeto de ostentação nacional e uma demonstração de vontade política. A história desse palácio, com certeza, ainda está longe de acabar. Em sexto lugar, Chancelaria Federal em Berlim, Alemanha. A Alemanha, geralmente vista como um país racional e frugal, está planejando a construção e ampliação do gabinete do primeiro-ministro, gerando bastante polêmica. Localizada no coração de Berlim, a Chancelaria Alemã é uma obra-prima que combina estética arquitetônica moderna e funcionalidade. Já é o maior gabinete de primeiro-ministro entre os países ocidentais, com uma escala em instalações raras no mundo. No entanto, o novo Plano de Expansão pretende dobrar o tamanho do gabinete do primeiro-ministro. Com a expansão, a área total do edifício atingirá 48 mil metros quadrados, cobrindo uma área de 73 mil metros quadrados. Claro que essa expansão tem um custo significativo. Proposto em 2019, o Plano de Expansão tinha um orçamento inicial de 500 milhões de dólares. Pouco tempo depois, o custo disparou para 650 milhões de dólares. Esses aumentos de custos desencadearam críticas intensas de associações de contribuintes e órgãos de auditoria. Especialmente porque, na época, o povo alemão sofria com uma inflação elevada e enfrentava uma crise energética. A controvérsia em torno desse projeto destaca a tensão entre a ambição de modernizar infraestruturas governamentais e as preocupações econômicas enfrentadas pela população. Embora o governo tenha introduzido algumas medidas de alívio financeiro, também expressou que o peso do encargo financeiro é significativo, tornando impossível cobrir todos os aspectos de cada crise com medidas de ajuda. O que surpreendeu a muitos foi a rápida aprovação de um orçamento monumental para a construção de uma residência oficial do primeiro-ministro. A decisão gerou controvérsias, com muitos críticos argumentando que o gabinete do primeiro-ministro deveria ser um edifício funcional e não um símbolo de luxo e desperdício. O recém-planejado complexo do gabinete do primeiro-ministro não inclui apenas escritórios e dois viadutos sobre o rio, mas também contará com nove marquises de cinco andares e uma plataforma de pouso circular no telhado do novo prédio. Além disso, há planos para construir um jardim de infância para funcionários, com um custo estimado de 3 milhões de dólares. Curiosamente, o jardim de infância deverá atender apenas 15 crianças, que devem ser filhas de funcionários de alto escalão e bem remunerados. Esse detalhe tem gerado ainda mais críticas, dada a disparidade entre o custo elevado e o número reduzido de beneficiários. Atualmente, com a Alemanha enfrentando uma crise energética e uma inflação elevada, os significativos gastos governamentais para a expansão do gabinete do primeiro-ministro têm gerado grande controvérsia. Todo o projeto está sendo financiado com recursos públicos, o que intensifica o debate sobre a adequação desses investimentos. Além dos custos financeiros, a expansão do gabinete do primeiro-ministro também levanta preocupações ambientais. Os novos planos de construção incluem a derrubada de 180 árvores, como acássias, choupos, carvalhos de verão e carvalhos pantanosos, algumas das quais têm até 60 anos. Embora o governo tenha prometido plantar 200 novas árvores no futuro, a intervenção ambiental ainda provoca apreensão entre o público. Diante das dúvidas e críticas da mídia e da população alemã, o governo argumenta que o projeto é uma construção de longo prazo, destinada a servir futuros chanceleres alemães. Essa justificativa não conseguiu mitigar o desconforto gerado pela decisão, especialmente em um país conhecido por sua prudência e eficiência. A expansão do gabinete do primeiro-ministro, portanto, tem levado a uma reflexão profunda sobre a utilização dos recursos públicos e a necessidade de balanço entre necessidades administrativas e preocupações ambientais. Em quinto lugar, Palácio do Sol Kum Suzan, Coreia do Norte. Entre as residências oficiais luxuosas que exploramos hoje, o Palácio do Sol Kum Suzan, na Coreia do Norte, se destaca como um dos mais simbólicos e renomados. Situado nos arredores de Pyongyang, a capital do país, o Palácio do Sol Kum Suzan foi originalmente a residência oficial de Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte. Após o palácio, seu filho, Kim Jong Il, transformou o palácio em um mausoléu solene para honrar e recordar seu pai. Atualmente, o Palácio do Sol Kum Suzan abriga os restos mortais dos dois líderes norte-coreanos, sendo um local sagrado e eterno no coração do povo da Coreia do Norte. O valor estimado do palácio é de impressionantes dezenovecentos milhões e rolais. O design do Palácio Kum Suzan é notavelmente artístico. As paredes são construídas com pilares de granito branco esculpidos com precisão e combinados com lajes de pedra. O portão do palácio é especialmente grandioso, com duas grandes portas retangulares feitas de pedra rosa clara. Abaixo das portas, há trilhos elétricos e a fachada é adornada com um relevo floral em homenagem a Kim Il Sung, refletindo a importância e o respeito atribuído ao local. O Palácio do Sol Kum Suzan é adornado com detalhes sofisticados, como estames encrustados com safiras e uma enorme aldrava de latão que brilha intensamente. O edifício principal é uma impressionante construção de mármore branco e cinza, com três andares, onde a bandeira norte-coreana trêmula orgulhosamente no topo. No centro do edifício destacam-se grandes retratos de Kim Il Sung e Kim Jong Il. O ambiente interno do palácio é iluminado de forma suave, com luzes apenas ao redor do caixão de cristal, que está rodeado por flores. A atmosfera solene é complementada pela música O Líder Sempre Estará Conosco, que flutua no ambiente, criando uma sensação reverente que faz com que os visitantes sintam uma profunda admiração e respeitosa contemplação. Após a visita ao palácio, os visitantes saem para uma vasta praça que foi ampliada para 100 mil metros quadrados. Esta praça é pavimentada com 700 mil pedras de granito, variando em tamanho. O destaque da praça é a imponente estátua de bronze de 23 metros de altura, que homenageia Kim Il-sung e Kim Jong-il, servindo como um potente símbolo do regime e da história da Coreia do Norte. Estátua de Kim Il-sung, com os braços levantados, parece acolher todos os dias o primeiro raio de sol que ilumina a terra da Coreia do Norte. Esta praça, imponente e simbólica, serve como um importante ponto de encontro no país. O governo norte-coreano realiza diversas atividades comemorativas de grande escala aqui todos os anos. E a praça também está aberta ao público aos domingos. Estrangeiros que visitam a Coreia do Norte frequentemente fazem questão de passar por este local icônico. Para criar um ambiente de tranquilidade ao redor do Palácio Memorial Kum Su-san, não há edifícios próximos. Em vez disso, há extensas florestas artificiais. Mais de 250 espécies de árvores foram plantadas, totalizando aproximadamente 2,4 milhões de árvores. Onde a floresta artificial encontra o esplêndido palácio, um fosso se estende ao redor da área. Torretas de vigilância e sentinelas móveis são posicionadas ao longo do fosso para garantir a segurança. O Palácio do Sol Kum Su-san é mais do que um simples símbolo político. Ele representa a profunda admiração e lealdade da Coreia do Norte aos seus líderes. Para cada cidadão norte-coreano e turista estrangeiro que visita este lugar, o Palácio do Sol Kum Su-san é sem dúvida um local inesquecível e marcante. Em quarto lugar, Kremlin, Rússia. Ao visitar Moscou, na Rússia, o Kremlin é uma atração essencial. Este magnífico complexo palaciano, o mais antigo da Rússia, é composto por cinco palácios, quatro catedrais e vários edifícios auxiliares, com uma avaliação estimada em um bilhão de dólares. O Kremlin de Moscou, que serviu como residência dos monarcas russos ao longo da história, é um símbolo significativo do Estado russo. Construído sob o reinado de Ivan III, o Kremlin possui uma história que se estende por mais de 500 anos. Suas imensas paredes são intercaladas por 18 torres, cada uma coroada por uma icônica estrela vermelha de cinco pontas. A torre mais famosa, a Torre do Salvador, é notável por seu sino próprio. Dentro do Kremlin, além das atividades governamentais, que incluem a administração do presidente Vladimir Putin, há um vasto acervo de itens históricos que datam desde 3 mil angantes de Cristo até o século XX. Este conjunto de tesouros culturais e históricos torna o Kremlin não apenas um importante centro de poder, mas também um fascinante repositório de patrimônios da humanidade. Entre os tesouros nacionais mais imponentes da Rússia, o Kremlin se destaca não apenas como um centro político, mas também como um marco histórico e cultural. O Kremlin, com sua história de mais de 500 anos, foi construído durante o reinado de Ivan III e hoje inclui cinco palácios, quatro catedrais e diversos edifícios auxiliares. Avaliado em cerca de 1 bilhão de dólares, é um símbolo inconfundível do Estado russo. Entre os impressionantes tesouros do Kremlin estão o Canon King, uma peça monumental de 40 toneladas capaz de acomodar três pessoas, e o Rei dos Sinos, o maior sino do mundo, pesando até 200 toneladas. Estes artefatos não apenas destacam o esplendor histórico da Rússia, mas também atraem turistas de todo o mundo interessados em explorar sua rica cultura e história. No entanto, enquanto o Kremlin continua a ser o epicentro da política russa, o presidente Vladimir Putin passa considerável tempo em uma propriedade conhecida como o Palácio do Mar Negro. Localizado na costa do Mar Negro, longe do centro político, o palácio ganhou notoriedade após o líder da oposição, Alexei Navalny, divulgar fotos e desenhos dos trabalhadores durante sua construção. O Palácio do Mar Negro é notoriamente luxuoso e cobre uma área de 68 hectares, cercado por 7 mil hectares de terra privada, sob a vigilância do Serviço de Segurança Federal. O Palácio fica a 2 quilômetros de águas privadas, evidenciando seu alto nível de exclusividade e opulência. No Palácio do Mar Negro, uma vila que custou mais de 1 bilhão de dólares, todas as atividades de pesca são proibidas e o espaço aéreo ao redor é restrito para aeronaves. Esta propriedade não se limita a luxuosos jardins e fontes. Ela também inclui uma variedade de amenidades de alto padrão, como salas de conserto, piscinas, salas de massagem, espaços familiares, cassinos, pistas de gelo, saunas e salões de beleza. As refeições são preparadas em cozinhas separadas, cada uma especializada em carnes, legumes, ovos e pães. Construído sobre um penhasco, o Palácio do Mar Negro possui um túnel escavado para permitir que o presidente Vladimir Putin tenha acesso direto à beira-mar, sem precisar atravessar o penhasco. Esse túnel garante que ele possa desfrutar do luxo e da privacidade da vila sem ser visto pelo público. Enquanto o Kremlin representa a história e a grandiosidade da Rússia, o Palácio do Mar Negro simboliza o estilo de vida opulento e reservado de Putin. Em terceiro lugar, Palácio do Quirinal, Itália. Na encantadora cidade de Roma, Itália, encontra-se o esplêndido Palácio Quirinal, um palácio de grande importância histórica e arquitetura imponente. Construído no século XVI, inicialmente serviu como residência de verão para os papas. No entanto, apenas em 1946, foi oficialmente designado como o Palácio Presidencial da Itália. Situado nas colinas de Roma, na montanha mais alta do Quirinal, o Palácio Quirinal ocupa uma localização privilegiada. Sua posição elevada e estratégica ao longo das sete colinas da cidade realça sua majestade e simbolismo. Ao longo dos séculos, o palácio tem sido um emblema de poder para os governantes e continua a representar a grandiosidade da história italiana. No reinado de Napoleão, o palácio foi descrito como a residência preferida do imperador, um testemunho de sua importância histórica. O edifício abrange uma vasta área de 111.484 metros quadrados e tem sido o cenário de eventos significativos, incluindo a residência de 30 papas, quatro reis e 12 presidentes ao longo dos séculos. O Palácio do Quirinal passou por inúmeras transformações ao longo do tempo, refletindo as mudanças nas necessidades e preferências dos governantes. Atualmente, o palácio é um símbolo imponente e uma ilha verde que domina a cidade de Roma. Em outubro de 2022, a nova inquilina do Palácio do Quirinal foi Giorgia Meloni, a primeira mulher a assumir o cargo de primeira ministra da Itália. Apesar dos desafios enfrentados ao longo de sua carreira, incluindo o abandono do pai quando jovem, Meloni conseguiu se destacar na política italiana. Ela fundou e liderou o partido Irmandade Italiana por uma década e agora governa a partir do histórico Palácio do Quirinal. Além do palácio, Meloni também tem à sua disposição a Vila Rosibery em Nápoles e a propriedade rural de Castel Porziano, localizada nos arredores de Roma, com uma área impressionante de 60 quilômetros quadrados. Em segundo lugar, Palácio do Eliseu, França. O Palácio do Eliseu, localizado em Paris, é a residência oficial do presidente francês e um exemplo notável de charme e história. Concluído em 1722, o edifício começou sua vida como o Hotel d'Evreux, uma luxuosa residência privada pertencente a Louis-Henri, conde d'Evreux. Desde então, o palácio teve vários proprietários, incluindo o rei Luís XV e sua famosa amante, Madame de Pompadour. Durante a Revolução Francesa, o Palácio do Eliseu foi confiscado e utilizado como propriedade pública para diferentes eventos sociais. Em 1808, Napoleão Bonaparte adquiriu o palácio e após várias reformas extensas, o edifício foi oficialmente designado em 1946 como a residência oficial do presidente da República Francesa. Atualmente, o Palácio do Eliseu não é apenas o centro das decisões políticas da França, mas também um testemunho vivo da história nacional. Ao longo dos anos, o palácio tem sido o cenário de muitas administrações presidenciais e eventos políticos de grande importância, tanto nacionais quanto internacionais. O atual Palácio do Eliseu ocupa uma área de mais de 11 mil metros quadrados, tornando-se um dos maiores palácios do mundo, com uma estimativa de valor de aproximadamente 1,8 bilhão de dólares. O palácio é conhecido por sua rica decoração, com afrescos e incrustações detalhadas nos tetos que narram a gloriosa história da França. Os interiores do palácio são adornados com móveis e obras de arte provenientes de diversas partes do mundo. O ambiente é enriquecido com folhas de ouro, tecidos luxuosos e raros tesouros históricos. Muitas dessas peças são famosas por sua importância histórica e por serem heranças familiares. Em 2017, Emmanuel Macron, o presidente mais jovem da história francesa, assumiu residência no Palácio do Eliseu. Além de sua função no Eliseu, Macron detém o título raro de co-príncipe de Andorra. Assim como seu antecessor, o presidente italiano, Macron possui diversas residências adicionais, como a Fortaleza Medieval, Forte Bregançon, na Riviera Francesa, o pavilhão de caça de Versalhes, conhecido como Villa Le Lighthouse, também associado a Maria Antonieta, e o Palácio do Sapo Gótico, no castelo de Rambouillet, utilizado para conferências. O Palácio do Eliseu não é apenas o centro das decisões políticas da França, mas também representa a imagem nacional da República Francesa para o mundo. A atmosfera histórica e a solenidade da cultura política francesa são palpáveis para todos que entram neste magnífico palácio. Em primeiro lugar, Blue House, Coreia do Sul, o Palácio Azul, conhecido como Cheong Wa Dai, é famoso por suas icônicas telhas azuis. Além de ser a residência oficial e o escritório do presidente da Coreia do Sul, o Palácio Azul também serve como local para a recepção de dignitários estrangeiros. Avaliado em cerca de 2 bilhões de dólares americanos, o complexo abrange uma área aproximada de 250 mil metros quadrados, o que equivale a 64,8 bilhões de novos dólares taiwaneses e é 3,4 vezes maior que a Casa Branca. O enorme complexo inclui o edifício principal do presidente, a residência oficial, a sala de recepção, o centro de imprensa e várias instalações de apoio. Historicamente, o local foi o Jardim Real da Dinastia Joseon e, até 1948, era conhecido como o Palácio Goriel. Foi transformado em um moderno Palácio Presidencial pelo presidente He Singman. O Palácio Azul está estrategicamente posicionado no sul de Seul, de frente para o Palácio Gyeongbokgung e apoiado pelas montanhas Bukak-san e Yin-wang-san. Este posicionamento é considerado ideal segundo os princípios de Feng Shui, simbolizando a estabilidade política e a harmonia com a natureza. Acredita-se que a localização também traga boa sorte e sucesso aos líderes que residem ali. No entanto, a realidade parece contrariar essas previsões otimistas. Historicamente, muitos presidentes coreanos que serviram no Palácio Azul enfrentaram finais infelizes. O Palácio Azul, que por muito tempo serviu como a residência oficial e escritório presidencial da Coreia do Sul, desde 1974, foi palco de vários eventos turbulentos, incluindo escândalos políticos, impeachments e até ataques trágicos. Esses acontecimentos geraram um clima de mistério e superstição ao redor do Palácio, levando alguns a acreditar em uma possível maldição Cheong Wa Dai. Em 2022, a presidência foi transferida oficialmente para o edifício do Ministério da Defesa Nacional, no distrito de Yongsan, em Seul. O custo para essa transição foi de 36 bilhões de won, cerca de 29,5 milhões de dólares. O Palácio Azul, por sua vez, passará por uma transformação significativa. O governo planeja investir 3,5 bilhões de won, aproximadamente 2,55 milhões de dólares, nos próximos cinco anos para converter o antigo palácio em um centro de arte e história. O projeto visa transformar o local em um parque cultural abrangente, oferecendo oportunidades interativas e educativas para o público, integrando cultura e história em um espaço acessível. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!